Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. E o vlog de hoje vai ser vlog de mudança, agora hoje é quinta-feira, o Vini tá aqui fazendo o lunch dele, agora são 10 horas. Aí eu botei aqui uma bolachinha salgada e um pêssego pro Vini, aguinha, nevinho. E já estamos ajeitando as coisas porque sábado a gente já quer levar as coisas maiores. Já tem energia, ligaram ontem, quarta-feira lá no apartamento, então já estamos com energia, o que é muito bom. Já conversei com a mulher da estante pra montar lá a estante da sala. Agora eu tenho que falar, a hora que o Vini se dormir, eu tenho que falar com o cara da tela pra botar nas janelas. E também já falei com a mulher do guarda-roupa, mas ela ainda não me respondeu pra ver se ela consegue, se eles conseguem montar até antes de sábado, no caso, né. A casa tá uma zona, agora de manhã eu já dei uma organizada, passei um aspirador, organizei um pouco porque vocês sabem que mudança causa muita bagunça, fica tudo desorganizado, parece que eu não acho nada. Mudança é assim, né, não tem como uma mudança organizada. A gente foi lá separar as roupas da Amanda, então já tem um monte de roupinha ali no carro, que é dela, que a gente hoje à tarde eu pretendo ir lá já subir, botar um pouco lá no apartamento. E aí essas coisas que estão em cima da cama eu também já vou carregar pro carro hoje à tarde. Quero levar essas coisas aos poucos, sabe, essas coisas menores. E no sábado eu vou deixar pra levar as coisas maiores, tipo cama, sofá, quarto do Vini, enfim, é isso. Mas, gente, como me deixa agoniada essa bagunça, essa desorganização. Enfim, gente, é isso. Daqui a pouco eu vou fazer o Vini dormir, daí eu quero editar um rio que eu quero postar hoje, e quero dar mais uma organizada, ver o que mais que eu consigo separar pra levar lá pro novo apartamento. É isso. A guria acabou de me responder aqui no guarda-roupa, eu vou ver o que ela falou pra gente combinar um dia. Gente, agora são 3h20, a gente tá indo lá no apartamento levar as roupas que eu falei pra vocês de amanhã que estão lá atrás do carro. Também quero levar algumas panelas que eu não vou mais usar. Uma panela, na verdade, eu nem vou conseguir levar muita coisa, porque daí tem o Vinicius e aí não tem como a gente ficar carregando muita coisa, né. Já tem bastante roupa lá no carro. Vamos. Ó, aqui já arrumei algumas coisinhas aqui da cozinha que não tô mais usando. Ó, aqui coloquei essas coisas aqui que eu não tô usando agora, mas eu já vou levar na caixinha. Tem esse aqui do fundi também, a banheira do Vinicius também já quero levar. Essa panela de pressão aqui também, não vou mais usar essa semana, então já quero levar. Tirei também, já tirei também um monte de coisa aqui de copo, de xícara, que eu não quero mais. Tá só ocupando espaço, aqui é de quando eu e o Guilherme namorava, ó. E aí quebrou a alça, vou botar tudo numa caixinha. Eu vou botar no lixo, alguém vai pegar e vai querer, né. Enfim, estamos no apartamento. Já trouxemos então essas partes aqui da cozinha, esse aqui é a água que eu trouxe pro Vini. Trouxe mais umas coisinhas ali. Aqui, a estante que eu falei pra vocês. Provavelmente amanhã eles vão me montar. E aí vai ser montado aqui, né, que é a estante da sala. As roupas da Amanda, coberta dela que eu vou ter que lavar. Coisinhas nossas também. E agora a gente vai pra casa, porque eu vou organizar mais coisa pra colocar no carro. E amanhã de manhã o Guilherme trazer. Enfim, essas funções, sabe. Chegar em casa, aquelas coisas que estão em cima da cama, eu quero colocar no carro. E o nosso guarda-roupa, a mulher só vai conseguir, o montador só vai conseguir montar na terça-feira. Ou seja, a gente vai ir no sábado pra cá e vamos ficar alguns dias sem guarda-roupa. Com as roupas no saco, igual aquelas roupinhas que estão lá da Amanda. E, enfim, é isso então. Bora partir pra casa, pra carregar o carro. Dez pras oito aqui. Agora o Vinícius já tá dormindo. E eu vou organizar as minhas roupas pra... Vou colocar tudo em sacola, já quero botar um pouco também lá no carro pra amanhã levar lá pro apartamento. Quero fazer uma limpa, tirar muita roupa. Quero tirar, tipo, muita, muita roupa mesmo. Que faz um tempo que eu tô querendo tirar. Não gosto de ter coisas que eu não tô usando, que não vou usar no guarda-roupa. Ainda mais que a gente vai ter menos espaço ainda, né? Porque o guarda-roupa é um pouco menor. Então, assim, quero tirar bastante coisa mesmo aqui. E outra coisa, eu estou de pijama já. Da parte de cima quanto a parte de baixo. Porque daqui a pouco o Vinícius vai acordar. Ele, essa semana, tá assim. Ele acorda lá pras dez horas da noite. E não tem mais jeito. Ele dorme, só que ele só dorme se eu tiver com ele. Eu tento sair, mas, assim, não rola. Então, eu sei que essa semana tá assim. Chega às dez da noite, eu tô preparada com pijama, com dente escovado. Porque eu tenho que vir dormir aqui na cama com ele. Eu trago ele aqui pro nosso quarto, porque não tem jeito. Eu acho que ele deve estar passando por algum salto. Alguma coisa do tipo. Ou também essa mudança, né? Que acaba ficando toda revirada. Saindo um pouco da rotina. E tá sem tatame. Então, eu acho que ele também acaba sentindo um pouco. Então, se vocês estranharem que deu, tá? De pijama, é por este motivo. Enfim, é isso. Vou começar aqui, tirar as coisas. Ai, que preguiça. E aí 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 Esses aqui do Guilherme Tô tirando coisa aqui pra dar Mas ele que vai olhar Depois eu tirei pra ele olhar Se realmente dá pra dar Tem coisa dele aqui, vou guardar, olha o caos Ai, aqui são as minhas roupas Olha só, eu vou dar tudo isso aqui Tirei muita coisa que eu não quero Muita coisa mesmo Mas enfim Vou continuar aqui Porque daqui a pouco Esse pequeno aqui acorda E não vai ter espaço pra gente deitar Vou levar algumas coisas Aqui pro carro Botei no saco O que que é? Aqui é Inverno, inverno, verão Aqui são livros e também Mais algumas roupas, e é isso E a gente Sexta-feira por aqui, agora são oito e meia Eu vim descarregar o carro, que tem bastante Coisa que a gente botou ontem E também o cara da estante aqui da sala Ele mandou mensagem, falou que oito e meia Ele vai vir aqui pra montar, então eu vou ficar aqui esperando ele O Vini tá em casa com o Guilherme E aí eu perguntei quanto tempo que vai levar pra montar Porque às dez o Guilherme tem que trabalhar, né? Então vamos ver Bora lá Já subi tudo que tinha que subir Eu falei pra vocês que o cara ia vir montar aqui a estante Mas não vai mais vir, eu desmarquei com ele Porque o Guilherme esqueceu de me avisar Na verdade, como a gente tava viajando A gente acabou nos comunicando muito bem E ele falou que antes de montar a estante Tem que ter os fios da internet Tem que ter os fios da televisão E ainda não, a TV não tá aqui A internet ainda não foi colocada Então depois que resolver essas partes de internet e televisão Aí sim que eu vou falar pra um cara Pra ele vir aqui montar a estante Pra deixar os fios atrás do painel certinho Então o cara não vai mais vir aqui hoje Aproveite só semana que vem Quando a gente já estiver morando aqui Mas antes de mostrar aqui pra vocês Como é que tá ficando a bagunça Ó, tô colocando tudo aqui na sacada Porque quando os móveis chegarem Eu não quero que nada atrapalhe, sabe? Pra hora que eles colocarem no lugar Então eu coloquei tudo aqui na sacada Porque aqui vai ser um único lugar Que não vai imóvel Então não vai atrapalhar o pessoal Aí eu coloquei tudo aqui, roupa Esses baguncinhos que vão embaixo da cama Que daí fica melhor, né? Pra não incomodar Aí só coloquei as nossas roupas aqui no quarto Porque o nosso guarda-roupa, como eu falei pra vocês É só semana que vem, né? Então a única coisa que vai entrar aqui É a nossa cama Então vai entrar aqui no cantinho Nem vai atrapalhar As coisas da Amanda, roupa Deixe também tudo lá na sacada Porque os móveis dela vão vir toda manhã Então pra não atrapalhar o pessoal Isso aqui também hoje à tarde Eu já quero colocar lá na sacada E é isso, gente Agora eu vou pra casa Eu vou tentar passar em Essa mala que eu vou levar Eu quero trazer mais coisa hoje à tarde nela Que ajuda bastante Eu tenho que passar também pra comprar gelo Porque hoje eu já vou descongelar a geladeira Tirar as coisas da geladeira Então eu já quero deixar tudo na caixa de isopor Quero já arrumar as roupas do Vinícius também Enfim, quero tirar bastante coisa hoje Hoje eu já tenho que render nessa mudança E é isso, então Partiu pra casa Vou pegar essas Cozinhadas E tudo E é isso, então Tirei aqui Todas as coisas Que lá também Tem que tirar Essas aqui são coisas da Amanda Tem que guardar Aqui Ó, a gaveta já tá vazia Aqui tirei essa parte Tem coisa que eu quero jogar no lixo Tem coisa que eu quero dar Então também tem que ver Falta essa parte lá de baixo Aqui Já Aqui também tem que tirar essa parte Aqui é da Amanda Pra ela tirar Ó, daí aqui já coloquei As coisas Aí eu tô escrevendo O que que é, né Ó Embalagens Vini Tipo, eu sei que Vocês não estão conseguindo nem ler E entender o que tá escrito aqui Mas eu sei o que tá escrito Então isso já tá valendo Embalagens Vini Que brinquedo Vini Roupa Vini E lá tem as coisas de papéis Que eu faço atividade com o Vinícius Enfim, depois eu quero ver Se eu levo pra baixo Olha a bagunça Tá muito bagunçada Mas agora eu vou brincar Um pouquinho com ele Pra depois fazer ele dormir Vamos lá Música Bom gente, eu arrumei mais um monte de coisas aqui Aqui eu também já tirei as coisas da geladeira Comprei gelo hoje da manhã, então embaixo tem gelo E aqui estão todas as coisas que tem que ficar geladinha Ó, aqui a gente já tirou tudo Aqui também, ó Aqui só ficam as coisinhas que eu quero fazer um novo pro Vinicius hoje Enfim, mas a geladeira tá desligada Eu quero também dar uma limpada nela hoje Não, Vina, não mexe aí, tem água Tem água, ela tá descongelando, tá? Não é pra mexer, né? E é isso Depois eu vou levar já, carregar isso aqui pro carro Quero ver se eu também vou agora lá no quarto do Vini E dar mais uma arrumadinha, ver o que eu consigo tirar Três e meia agora O carro está lotado, ó O Vini tá lá no cantinho só Que tá cheio, no porta-mala tá cheio E a gente vai levar essas coisas Ainda tem bastante coisa Aqui eu tô levando brinquedo do Vini Roupa, coisa de cozinha Mas ainda tem panela Tem muita, muita coisa ainda Mas enfim, é isso Eu vou levar isso aqui Descarrego no apartamento novo Volto Carrego mais umas coisas que eu quero embalar hoje ainda E acho que a gente não vai voltar mais hoje lá no apartamento Mas aí eu já deixo o carro carregado pra amanhã de manhã E amanhã de manhã também O meu tio vai emprestar um caminhãozinho Então a gente já vai pegar hoje Carregar algumas coisas Enfim É isso, partiu Deu de conversar que o Vini já tá lá Cansado Dá um sorriso, Vi Lindo Bom, ó Trouxemos um monte de coisa aqui da cozinha Lá também O Vini tá aqui Agora Vou tirar essas coisas daqui, ó Porque eu vou criar essa mala Pra trazer mais louça depois Eu não sei se eu já guardo Porque eu não sei onde que vai ficar as coisas Onde que vai ficar, tipo Onde que vai ficar aqui, ó Aqui É, vou botar os copos Depois se uma coisa eu troco, né Os copos aqui Agora são cinco e meia Estou aqui brincando com o Vini Ó, já esvaziei O guarda-roupa do Vinicius Não tem mais nada A Amanda já tirou as coisas dela Lá também A estante, os brinquedos, os livros Só deixei esse brinquedo aqui mesmo Porque ele tá mais entreitido E aí depois já vou guardar Os livros lá também já tirei Tirei bastante coisa também Lá na cozinha já O Guilherme e a Amanda foram Lá desmontar os móveis dela Pra não ir na casa, né Meu padrasto tá lá esperando eles Pra ajudar E aí eu tô aqui com o Vini Eles provavelmente vão chegar um pouco mais tarde Aí eles já levaram algumas coisas também Da cozinha que eu separei Não, Vini, deixa assim Deixa assim E é isso Aí daqui a pouco eu vou dar banho no Vini Fazer ele dormir E vai ser a mesma 8h36 O Vini tá dormindo E eu estou aqui limpando a geladeira Que tava bem suja Então eu tô aproveitando que ela já tá descongelada E tô limpando Tô ficando bem limpinha Bem limpinha mesmo Cheirazinha Esses ovos eu vou deixar pra levar amanhã Com bastante coelhado Aqui nas malas eu já coloquei Coisa de vidro Minha estigela de vidro Xícara Eu coloquei aqui Aí amanhã Eu vou deixar isso lá no apartamento Trago essas malas de novo Que daí eu quero levar os talheres E essa parte aqui Dos pratos que não coube Então aí essa parte eu levo amanhã E é isso Aqui na cozinha A gente nos armários Tirei tudo já Tudo mesmo Aí eu vou só finalizar aqui A geladeira E quero ir lá pro quarto Olha só a bagunça que tá Muito bagunça E aí eu quero ir lá pro quarto Porque eu tenho algumas coisinhas pra tirar Ainda lá os meus sapatos Também tenho a coisa da lavanderia pra tirar Tenho um varal pra arrumar Enfim É isso Bora terminar aqui Antes que o Vini acorde Oi gente Dia oficial aqui da mudança Sábado Agora são nove horas Nove horas não Oito e meia né Oito e meia O Guilherme tá lá no apartamento Botando os móveis em cima do caminhãozinho Os meus tios estão lá ajudando ele E eu e a Amanda a gente tá aqui Já trouxemos algumas coisas Que eu mostrei ontem pra vocês De cozinha Que eu subi E agora eu vou Enquanto eles não chegam Eu vou organizar as coisas aqui da cozinha É isso Bastante coisa pra organizar Deixa eu mostrar pra vocês aqui É água pra ele tá Amanda Ó aqui tem as coisas da cozinha Que eu tô querendo usar Aqui Comida que eu trouxe pra gente Pra pessoal que tá ajudando na mudança Aqui mais coisa Carrinho do Vini Balde Balanças Esse carrinho que eu vou levar lá pra baixo O balde coloca lá pra mamãe Lá A mamãe não vai usar tá Não agora Aqui São As coisas que tem que organizar Depois nos quartos E tem mais coisa ainda Lá no apartamento pra buscar Provavelmente a gente vai à tarde Pra pegar o resto Mas agora eu vou Organizar aqui Essa cozinha Acho que eu vou comer Eu tô com uma fome Pra esses Salgadinhos aqui Ó Tão uma delícia Um pacotinho Tem frio também Tem suco Que tá naquela caixa térmica Sempre eu vou colocar na caixa térmica Pra ficar geladinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto